Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. O meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão, aqui no Estado de Sergipe, na cidade de Aracaju. Hoje vamos estudar a lição de número 9, que tem como tema o reinado de Davi. O texto áureo diz E entendeu Davi que o Senhor o confirmava rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Segundo Samuel capítulo 5 versículo 12 A verdade prática diz A glória do reinado de Davi deve-se, antes de tudo, à boa mão de Deus que estava sobre ele. A leitura bíblica em classe, ela está no capítulo 5 de 2 Samuel, do versículo 1 ao versículo 12. E, finalmente, na lição de hoje, nós vamos estudar sobre o tão esperado reinado de Davi. Mas antes de eu dar início a essa lição, eu gostaria de te fazer alguns pedidos. Se você é novo ou nova aqui no canal, compartilhando a Bíblia, se é a primeira vez que você está assistindo uma das minhas aulas, Eu gostaria de te fazer um convite para você se inscrever aqui no canal. Por baixo do vídeo tem um botão com o nome Escrever-se. Basta você clicar neste botão e ao lado tem um sininho. Você clica no sininho e, se você estiver assistindo através do seu aparelho celular, Quando você clicar no sininho, você vai na opção para receber todas as notificações ou todos os vídeos. Sempre que eu publicar um novo vídeo, você será notificado. O segundo pedido é, deixe o seu joinha, porque isso ajuda bastante no crescimento do canal. O YouTube entende que essa interação é devido à qualidade do conteúdo que está sendo transmitido. E, dessa forma, ele dá uma exposição maior aos nossos vídeos. Então, se gostar, deixe o seu joinha, isso ajuda bastante. E também, deixe um comentário por baixo deste vídeo, dizendo de onde você está nos acompanhando, De qual cidade, de qual estado e qual a denominação que o amado ou amada faz parte. Eu respondo todos os comentários que são deixados aqui nos nossos vídeos. Então, eu faço questão de responder o seu comentário também. E o quarto e último pedido é, compartilhe o nosso vídeo nas suas redes sociais, Nos grupos de WhatsApp, grupo que você faz parte da sua igreja, grupos de amigo, Porque isso também ajuda no crescimento do canal, mais pessoas acabam conhecendo o nosso trabalho. E, com isso, nós conseguimos um número maior de inscritos e transmitir esse conhecimento. Então, espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal, deixe o seu joinha, um comentário e, no final, compartilhe essa aula com os seus amigos e irmãos. Vamos para a introdução. O reinado de Davi, bem sucedido, foi porque Davi era totalmente dependente de Deus. Davi era um homem humilde que atribuía todas as suas vitórias, todas as suas conquistas ao Deus Todo-Poderoso que ele servia. Por isso que Davi foi um rei bem sucedido. Eu gostaria de compartilhar, já de antemão, alguns requisitos que nós podemos extrair do rei Davi, que é uma tipologia, elementos do rei Davi que podemos comparar com o cumprimento em Jesus. Por exemplo, olha só, Davi é considerado um tipo do Messias pelo seguinte, Davi foi ungido por ordem de Deus. Isso está em 1 Samuel, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 13. No versículo 13, o profeta Samuel derrama o óleo sobre a cabeça de Davi, ungindo ele. Então, Davi, ele era o ungido do Senhor. Quando olhamos para Jesus também, nós vemos na figura de Jesus o que? Jesus, ele era o ungido de Deus. Quando nós vamos para o livro de Lucas, Lucas, capítulo 4, o versículo 18, diz o seguinte, O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. Então, vemos que Davi foi ungido, ungido do Senhor, e Jesus Cristo, o seu nome, Machia, ou Messias, significa o ungido. Outro ponto é o seguinte, Davi, ele era pastor de ovelha. Isso está em 1 Samuel, capítulo 16, o versículo 11. E Jesus é o bom pastor, isso nós encontramos no livro de João, no capítulo 10, versículo 14, que diz Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e da minha sou conhecido. Assim como o pai me conhece a mim, também eu conheço o pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Então, percebemos aqui, nas atitudes de Davi, na sua pessoa, um tipo de Cristo. Por quê? Porque Davi, quando vai até o encontro do rei Saul, para pedir autorização para lutar contra o gigante Golias, ele revela as suas experiências no campo, quando ele cuidava das ovelhas, e ele diz que tomava ovelha da boca do leão e do urso. Então, ele lutava com o leão, com o urso, ele estava disposto a dar a sua vida para resgatar as ovelhas que foram confiadas em suas mãos. Da mesma forma, Jesus aqui, ele está dizendo que ele é o bom pastor, e ele dá a sua vida pelas ovelhas que o pai confiou em suas mãos. Outros pontos muito fortes, é que Davi, ele é um descendente de qual tribo? Da tribo de Judá, ou seja, Davi nasceu em Belém de Judá, Davi, ele é filho de Gessé, e Jesus Cristo também, ele nasceu em Belém de Judá, e ele é descendente de Davi, de Gessé. Então, perceba a similaridade. Outro ponto forte, é que o reinado de Davi foi um reinado longo, um reinado duradouro, e um reinado de paz. Por quê? Porque Deus entregou nas mãos de Davi todos os seus inimigos, vamos ver daqui a pouquinho, as nações que Davi lutou contra elas e prevaleceu, e também o reinado de Jesus, o reinado no período do milênio, será um reinado de paz sobre toda a terra. Então, vemos aqui várias similaridades entre Davi e Jesus Cristo. Como na outra lição, eu deixei muito bem claro que, em alguns momentos, alguns pontos, nós podemos utilizar Davi como um tipo de Jesus, um tipo de Cristo, algumas características, porque é isso que é uma tipologia. Quando nós olhamos para uma pessoa ou um objeto, algo, e encontramos nesse algo, nesse objeto, ou nessa pessoa, um símbolo apontando para Jesus lá no Novo Testamento. Como por exemplo, quando Moisés fere aquela rocha, nós entendemos que existia ali uma tipologia, a rocha, ela simbolizava, representava Cristo, e o ferimento simbolizava que os homens, lá na frente, iriam utilizar a lei para ferir a rocha, que no caso seria Jesus. Tipologia, também nós encontramos quando Abraão sobe o Monte Moreá para oferecer Isaac em sacrifício. Ali nós vemos uma tipologia que apontava já para o sacrifício de Cristo. Assim como Abraão não negou o seu único filho, o filho da promessa, Deus também não negaria Jesus Cristo e daria a ele para morrer por toda a humanidade. Então, já entendemos o que é a tipologia e já vimos aqui algumas características de Davi que seriam cumpridas em Jesus. No primeiro tópico, diz o seguinte, Davi é constituído rei. Três motivos para a sua escolha. Ninguém é colocado em uma posição apenas por acaso. Tem de haver algum mérito para isso. Davi foi aclamado por toda a tribo de Israel. Norte. E ungido rei por três razões. Primeiramente, ele preenchia todas as condições da realeza, o que prontamente excluía a possibilidade de uma liderança estrangeira. Aqui em Deuteronômio, no capítulo 17, no versículo 15, Deus já tinha dado as instruções para quando o povo clamasse por um rei semelhante às demais nações, Deus tinha deixado aqui muito bem claro que o rei tinha que ser um dentre os seus irmãos. Não podia ser um estrangeiro, ou seja, uma pessoa que não pertencesse a Israel. Então, aqui no capítulo 17, no versículo 15, diz Porás certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor, teu Deus, dentre teus irmãos, porás rei sobre ti. Não poderás por homem estranho sobre ti que não seja de teus irmãos. Então, perceba que, primeiro, tinha que ser escolhido pelo próprio Deus. Segundo, tinha que ser um dentre os seus irmãos. Davi já tinha sido escolhido por Deus e era um israelita. Ele era da tribo de Judá. Nós temos a consciência de que, lá em, no livro de 1 Samuel, no capítulo 13, recomendo você anotar para levar para sua classe, o versículo 14 diz o seguinte Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo seu coração. Olha só, quando o profeta Samuel está aqui, tendo esse diálogo com o rei Saul, ele diz que Deus rejeitou Saul e que Deus já tem buscado para si um homem segundo seu coração. E diz mais E já lhe tenho ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardasse o que o Senhor lhe ordenou. Então, aqui diz que o Senhor tem buscado para si um homem segundo seu coração. Aí, quando nós vamos para o Salmo de número 89, O versículo 20 diz Achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo, ou um gi. Então, perceba que, lá em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14, Samuel diz que Deus está buscando um homem segundo o seu coração. E aqui, no Salmo 89, no versículo 20, o salmista diz que Deus achou a Davi, o seu servo, e com o seu santo óleo, o ungiu. E no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, o versículo 22, o apóstolo Paulo, quando ele está discursando na sinagoga em Antioquia, ele diz o seguinte no versículo 22 do capítulo 13 de Atos. Voltando para o Salmos 89, Olha só o que Deus fala no número 36 do Salmos 89. A sua descendência durará para sempre, e o seu trono será como o sol perante mim. Será estabelecido para sempre, como a lua e a testemunha no céu é fiel. Então, Deus, verdadeiramente, tinha escolhido a Davi. Então, esse era o primeiro ponto. Davi tinha sido escolhido por Deus. Vemos aqui, claramente. Foi ungido pelo Senhor, e era um israelita. Então, ele cumpria todos os requisitos para poder fazer parte da realeza, ou seja, reinar sobre Israel, sobre seus irmãos. O segundo motivo para escolher Davi foi devido à sua liderança militar. E aqui, no capítulo 18 de 1 Samuel, o versículo 16 vai dizer o seguinte. Porém, todo o Israel e Judá amavam Davi porquanto saía e entrava diante deles. Ou seja, era Davi quem ia para a guerra e Deus dava vitória em todas as batalhas que Davi entrava e saía como vencedor. E nós vemos ainda no versículo 14 desse capítulo 18 de 1 Samuel, o motivo para Davi ser um guerreiro tão bem sucedido em todas as suas batalhas. O versículo 14 diz, E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. O motivo de Deus ser com Davi é porque Davi era um homem prudente, um homem que procurava fazer a vontade de Deus. O que Deus mandava, ele ia e fazia. E sempre ele estava consultando ao Senhor para ver qual era a vontade do Senhor para ele e para que assim ele pudesse ser bem sucedido em todas as suas batalhas. Então, o segundo motivo era que Davi ele era um guerreiro, um homem de guerra valoroso. E no capítulo 18, no versículo 5, E saía Davi aonde quer que Saúl o enviava e conduzia-se com prudência, olha só, mais uma vez, e Saúl pôs sobre a gente de guerra e era aceito aos olhos de todo o povo e até aos olhos dos servos de Saúl. Então, era um homem prudente, era um homem fiel, tanto é que Jônatas, quando bateu os olhos em Davi e certamente soube do feito de Davi de derrotar o gigante Golias, ele se afeiçoou por Davi e ambos fizeram um pacto ali, naquele momento, que é como se fosse um pacto de sangue e eles se consideravam como se fossem dois irmãos. Então, Davi era um homem prudente. Então, o segundo ponto é que era um homem prudente e por ser um homem prudente, Deus era com ele e todas as batalhas que ele entrava saiam vencedor porque o Senhor estava com Davi, assim como o Senhor era com José e aonde José colocava as mãos, o Senhor abençoava, aonde Davi colocava a sua mão, o Senhor também era com ele. O terceiro motivo estava pautado em uma promessa da parte de Deus de que o trono entregue a Davi seria levantado tanto sobre Israel quanto sobre Judá. Então, Davi estava debaixo de uma promessa, Deus já tinha rejeitado a Saul e Deus já tinha encontrado a Davi um homem íntegro, um homem prudente, um homem que era obediente. Primeiro, era obediente ao seu pai, aos seus pais, era obediente também ao seu rei, honrando o seu rei em todos os momentos. Como nós lemos no capítulo 18, o versículo 5 diz que saia Davi aonde quer que Saul o enviava e conduzia-se com prudência. Então, ele era obediente. Então, isso era era um indício muito forte para Davi ser escolhido e aclamado como rei. E todo o povo também era com Davi. Mas o que nós percebemos é que Davi recebe a promessa, é ungido, mas não é levantado como rei imediatamente. E mais, depois que Saul e todos os seus filhos que eram soldados que foram para a guerra morreram na batalha, isso poderia ser um fator muito forte para que Davi fosse levantado como rei e desse continuidade ao reinado em lugar de Saul. Só que ainda surgiram vários empecilhos. O primeiro empecilho foi que ao invés de levantarem a Davi como rei sobre todo Israel, ainda existia um filho de Saul que não tinha ido para a guerra cujo nome era Esbozete. E Abner ele era capitão do exército de Saul ele achou por bem aclamar Esbozete como rei ao invés de Davi e ele saiu apresentando e fazendo digamos que uma espécie de campanha em todas as tribos de Israel e Esbozete foi aceito como rei e ungiram Esbozete e levantaram Esbozete como rei no lugar de Saul seu pai. Então nós vemos no capítulo 2 de 2 Samuel que Davi por ser um homem prudente ele não fazia nada sem antes consultar a Deus. Então no capítulo 2 de 2 Samuel olha só a postura de Davi quando ele sabe da morte de Saul no capítulo 1 no versículo 17 em diante vem o pranto de Davi pela morte de Jônatas e de Saul no capítulo 2 o versículo 1 diz e sucedeu depois disso que Davi consultou ao senhor dizendo subirei a alguma das cidades de Judá e disse-lhe o senhor sobe e disse Davi para onde subirei e disse para Hebron então Davi ele estava em todo momento sendo guiado direcionado por Deus até que a promessa fosse cumprida no entanto a promessa não foi cumprida em sua totalidade de imediato como eu acabei de falar o filho de Saul o quarto filho de Saul esbozete no capítulo 2 no versículo 8 vai dizer que porém Abner filho de Né capitão do exército do exército de Saul tomou a esbozete filho de Saul e o fez passar a Manaim e o constituiu reis sobre Gileade e sobre os Azuritas e sobre Jezereu e sobre Efraim e sobre Bejamim e sobre todo Israel da idade de 40 anos era esbozete filho de Saul quando começou a reinar sobre Israel e reinou dois anos mas os da casa de Judá seguiam a Davi nós vemos uma rejeição de Judá desde o começo do reinado do rei Saul quando convocou todo o povo de Israel e de Judá para a batalha de Israel tinham mais de 200 mil porém de Judá foram enviados apenas 10 mil homens e segundo os estudiosos diz que Judá sempre foi uma tribo mais reservada e quando nós encontramos aqui no capítulo 2 de 2 Samuel Davi consultando ao Senhor se subiria algumas das cidades e Deus guia Davi para subir até a cidade de Judá é porque Deus já sabia que os habitantes de Judá eles eram mais retrancados eles gostavam de tomar decisões particulares somente entre eles então perceba que o versículo 2 diz e subiu Davi para lá e também as suas duas mulheres a Ionã a Jezerelita e Abigail a mulher de Nabal ou Carmelita fez também Davi subir os homens que estavam com ele cada um com a sua família e habitaram nas cidades de Hebron perceba irmãos que para que as promessas de Deus elas venham se cumprir nas nossas vidas você não precisa dar um jeitinho não você só precisa estar no centro da vontade de Deus basta você consultar o senhor e pedir direcionamento senhor me dê direcionamento o que eu devo fazer para onde eu devo ir como eu devo proceder e aí o senhor vai te dando orientações foi o que Davi fez pediu orientação o senhor disse sobe para Hebron ele subiu para Hebron mas ele não foi fazer campanhas para reinar em Judá não olha só o que foi que aconteceu quando os habitantes de Hebron Judá souberam que Davi estava morando lá em Hebron o versículo 4 de 2 Samuel capítulo 2 diz então vieram os homens de Judá e um giro ali a Davi rei sobre a casa de Judá e deram avisos a Davi dizendo os homens de Jabes de Leade são os que sepultaram a Saúl então perceba que aqui Davi ele foi ungido rei sobre Judá lembrando que a primeira vez que Davi foi ungido foi pelo o sacerdote e profeta Samuel no capítulo 16 versículo 13 de 1 Samuel e aqui no capítulo 2 versículo 4 de 2 Samuel Davi ele está sendo ungido novamente como rei sobre Judá isto é uma confirmação uma confirmação de que Deus verdadeiramente o tinha escolhido como rei sobre Judá o segundo subtópico do primeiro tópico diz Davi como pastor e chefe então entendemos aqui que Davi ele era um bom líder e também um bom pastor como líder ele cuidava ele ele instituiu as leis porque porque Davi agora ele iria reinar e para você reinar é necessário ter um reino ter os seus súditos e um reino também precisa de leis então leis precisavam serem criadas e fiscalizadas para que essas leis elas fossem cumpridas ele cuidava dessa parte política como rei ele era responsável também por supervisionar é ele colocou pessoas em cada departamento que ele levantou mas ninguém fazia nada arbitrariamente sem consultar o rei se o rei aprovava ou se reprovava e também ele era responsável pela espiritualidade do povo como assim levantando sacerdotes cantores levitas para trabalharem no tabernáculo para fazerem para trazerem o povo de volta a adoração ao senhor porque uma coisa que nós entendemos é que quando um rei era temente a deus ele levava o povo a buscar ao senhor a adorar o senhor mas quando o rei era um rei idólatra um homem que não temia o senhor toda a nação ou praticamente toda a nação com as suas exceções também se desviavam pegamos como exemplo o rei jeroboão que reinou sobre as dez tribos de israel quando as tribos se rebelaram contra o filho de salomão roboão e jeroboão com medo do povo subir para jerusalém para adorar o senhor e reunificar o reino ele começou a levantar altares e levar o povo a apostasia então davi agora ele estava cuidando tanto da área política quanto da área religiosa levando o povo a adorar o senhor davi ele entendia que ele não podia reinar sobre todo israel e ter um reinado bem sucedido se ele agisse como um tirano não ouvisse o povo e não procurasse melhorar a situação do povo porque quando a nação clama por um rei ela está em busca de alguém que possa resolver os seus problemas alguém que possa ir à guerra alguém que possa defender os seus interesses e davi foi esse homem escolhido e agora ele tinha que fazer jus a essa escolha então primeiro ele vai reinar sobre judá na lição passada nós vimos que davi ele na caverna de adulão ele aceitava todos os homens que vinham até ele ele não rejeitava ninguém e ali começou a reinar sobre aqueles homens a liderar aquele exército de quatrocentos homens que ele treinou agora ele estava em um nível mais elevado ele não estava reinando somente sobre quatrocentos ou seiscentos homens não agora ele estava reinando sobre a tribo de judá terceiro subtópico entrando em aliança com o povo então irmãos é como os pastores davi ele sabia que ele não poderia governar sozinho ele tinha que fazer aliança com o povo ele tinha que cair na graça do povo no entanto quando falamos sobre os pastores os pastores eles eles também não fazem tudo sozinho é por isso que eles levantam coordenadores para ajudar a liderar grupos os departamentos como o grupo de crianças adolescentes jovens senhoras para esses senhores então pequenos problemas que poderiam ser levados para o pastor e acarretá-lo sem necessidade pequenos problemas são levados para os coordenadores e eles resolvem ali mesmo agora problemas maiores que fogem da alçada dos coordenadores é levado para os dirigentes ou para os pastores os pastores eles levantam obreiros levantam também dirigentes de ciclo de oração que é um sustentáculo da igreja as mulheres que intercedem pelo ministério pela nação em prol de tudo e também auxiliares diáconos presbíteros evangelistas para que eles possam auxiliar pastores que tomam conta de campo que tomam conta de áreas de várias igrejas eles não podem fazer tudo sozinho então eles necessitam da ajuda do povo de pessoas que são preparadas e escolhidas por Deus para desenvolver esse trabalho ajudando o seu pastor então Davi precisava também de pessoas capacitadas para poder auxiliar eles conselheiros na tomada de decisão e também do auxílio do povo porque ele tinha que ouvir a necessidade do povo para que ele pudesse atender então entendemos que Davi ele era um bom líder ele era um bom rei ele foi muito esperto porque ele fez essa aliança com o povo certamente quando Davi ele é ungido no capítulo 5 pela terceira vez dessa vez ungido para reinar sobre todo Israel Davi certamente ele faz uma aliança dizendo que Israel teria os mesmos benefícios e os mesmos cuidados que a tribo de Judá então certamente foi esse o pacto aliança que Davi fez com Israel dizendo que eles teriam os mesmos direitos porque Davi primeiro começa a reinar em Judá e só depois em Israel então aqui no capítulo no capítulo 2 no versículo 8 nós vemos que Abner o capitão do exército de Saul levanta o filho levanta o filho de Saul esbozete como rei e agora esbozete tenta também tomar o reinado de Davi e entram agora em guerra o filho de Saul se levanta contra Davi para tentar tomar o trono no versículo 12 em diante você vai ver que eles entram em guerra esbozete perde a guerra no capítulo 3 no capítulo 3 de 2 Samuel esbozete filho de Saul ele vai questionar ao capitão do exército Abner porque Abner ele teve um relacionamento com uma mulher que era uma das concubinas de Saul e isso aborreceu a esbozete o filho de Saul no versículo 7 do capítulo 3 diz e tinha tido Saul uma concubina cujo nome era Rispa filha de Aiá e disse esbozete a Abner porque entraste a concubina de meu pai então cirou muito Abner pelas palavras de esbozete e disse sou eu cabeça de cão que pertence a ajudar ainda hoje faço beneficência a casa de Saul teu pai a seus irmãos e a seus amigos e que não te entreguei nas mãos de Davi e tu hoje busca motivo para mim arguires por causa da maldade de uma mulher então ele diz assim faça Deus a Abner e outro tanto que como o Senhor jurou a Davi assim liei de fazer então Abner agora parte encontro a Davi para fazer uma aliança para tirar o reino das mãos de esbozete filho de Saul e fazer Davi rei sobre todo Israel e ele agora começa a fazer campanha em todo Israel em prol de Davi o versículo 14 diz no versículo 12 ele vai até Davi e faz aliança versículo 17 e praticava Abner com os anciãos de Israel dizendo muito tempo há que procurar que Davi renasce sobre vós faze-o pois agora porque o Senhor falou a Davi dizendo pela mão de Davi meu servo livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos e falou também Abner o mesmo aos ouvidos de Benjamin e foi também Abner dizer aos ouvidos de Davi em Hebron tudo o que era bom aos olhos de Israel e aos olhos de toda a casa de Benjamin então perceba que Abner estava convencendo os anciãos que Davi tinha sido escolhido pelo Senhor e que ele que deveria reinar sobre todo Israel porque Deus livraria todo Israel das mãos dos filisteus através de Davi seu servo e Abner também vai até Davi e ele diz tudo quanto os filhos de Israel eles estavam precisando versículo 20 e veio Abner a Davi a Hebron e 20 homens com ele e Davi fez um banquete a Abner e aos homens que com ele vinham 21 então disse Abner a Davi eu me levantarei irei e ajuntarei ao rei meu Senhor todo Israel para fazer aliança contigo e tu reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma assim despediu Davi a Abner e foi-se em paz do versículo 22 em diante a epígrafe fala sobre Joab mata Abner a traição Joab ele era um homem muito traiçoeiro ele matou dois homens a traição ele sempre chegava fingia de amigos que ia dar um abraço e ele acertava os homens na sua costela com a sua espada então sem a autorização de Davi agora Joab mata Abner certamente com medo de Abner nesta aliança ser colocado como capitão em seu lugar ele vai e mata Abner também existia um um ódio uma vingança da parte de Joab porque Abner em uma das guerras que ele estava lutando a favor de Esbozete filho de Saúl Abner acaba matando a Azael irmão de Joab Azael diz que ele era muito rápido correndo e ele estava perseguindo a Abner Abner olha para trás e pergunta és tu Azael e ele diz sim sou eu e ele diz desvia-te de mim e vai atrás de um dos soldados e fica com seu despojo porém Azael não quis continuou perseguindo a Abner Abner olha para trás novamente e diz olha eu não quero te matar porque como eu olharia para o rosto de Joab depois que eu te matasse mas Azael continuou perseguindo e diz que Abner ele empurra sua lança para trás e pega nessa parte aqui entre a costela de Azael que atravessa o outro lado e Azael cai morto naquele momento Joab continua perseguindo a Abner e chega um determinado momento que Abner ele grita em alta voz ele já estava cercado de muitos soldados e diz até quando irá nos perseguir e lutar irmãos contra irmãos então Joab disse se você não tivesse gritado eu iria te perseguir até o amanhecer e ali Joab volta e ouve paz no entanto ficou no seu coração aquele desejo de vingança e agora ele viu essa oportunidade Abner não sabia desse desse plano que Joab tinha maquinado então ele achou que estava tudo em paz e quando ele vai ao encontro de Joab Joab mata ele a traição do versículo 31 Davi lamenta a morte de Abner no capítulo 4 quando 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 o filho de Saul Esbozete fica sabendo da morte de Abner ele temeu porque ele sabia que Abner ele era um homem de guerra e que com ele à frente do seu exército as chances de vitórias eram bem maiores mas agora quando ele perde o seu homem de confiança ele estava com medo e a bíblia vai dizer que dois dos seus oficiais no versículo 2 do capítulo 4 diz que tinha o filho de Saul dois homens capitães de tropas e era o nome de um Baaná e o nome do outro Recabe filho de Rimón o Berotita dos filhos de Benjamin porque também Berote se reputava de Benjamin esses dois homens entraram na casa de Esbozete ao meio dia enquanto Esbozete estava dormindo e eles mataram ao rei filho de Saul cortaram a cabeça e levaram até Davi quando eles chegam até Davi com a cabeça Davi diz o seguinte no versículo 10 pois se aquele que me trouxe novas dizendo eis que Saul morto é parecendo-lhe porém aos seus olhos que era como que trazia boas novas eu logo lancei mão dele e os matei em Ziclag cuidando ele que eu por isso lhe desse recompensas quanto mais a ímpios homens que mataram um homem justo em sua casa sobre a sua cama agora pois não requereria eu o seu sangue de vossa mão e não vos exterminaria da terra e deu Davi ordem aos seus jovens que os matassem e cortassem-lhe os pés e as mãos e os penduraram sobre o tanque de Hebron tomaram porém a cabeça de Esbozek e o sepultaram na sepultura de Abne em Hebron então aqui nós estamos vendo que o rei cai Israel fica sem rei e agora no capítulo 5 o versículo 1 com a campanha que Abne já tinha feito a favor de Davi os anciãos já estavam convencidos e certamente convenceu o povo que Davi era o homem certo o homem escolhido por Deus para liderar Israel então no capítulo 5 versículo 1 diz então todas as tribos de Israel vieram a Davi a Hebron e falaram dizendo és-nos aqui teus ossos e tua carne somos e também Dante sendo Saul ainda rei sobre nós eras tu o que saías e entravas com Israel e também o Senhor te disse tu apacentarás o meu povo de Israel e tu serás chefe sobre Israel assim pois todos os anciãos de Israel vieram ao rei a Hebron e o rei Davi fez com eles aliança em Hebron perante o Senhor e ungiu o Davi rei sobre Israel agora olha só o detalhe da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar 40 anos reinou em Hebron reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá segundo tópico a edificação de Jerusalém tão logo ao ungido rei Davi se lança ao trabalho o primeiro intento é tornar sua capital forte e bela sua corte e família tornaram-se grandes e notáveis Davi trouxe grandes mudanças ao povo israelita quanto a Jerusalém ele a considerava algo particularmente seu pois fora conquistada sobre a sua liderança neste caso ela era vista como um espólio próprio Davi entra logo em luta contra os filisteus para expulsá-lo sendo ele um líder bem preparado conhecedor das táticas dos seus opositores busca orientação divina a parte e parte para a batalha ferindo por duas vezes os filisteus com a presença de Deus na vida Davi consegue derrotar seus inimigos e controlar suas fronteiras mantendo-os sob seu poder neste neste tópico eu quero abordar com vocês um pouco sobre a tomada de Jerusalém porque quando nós lemos o versículo 6 do capítulo 5 diz partiu o rei com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra e que falaram a Davi dizendo não entrarás aqui a menos que lances fora os cegos e os coxos querendo dizer não entrará Davi aqui porém Davi tomou a fortaleza de Sião esta é a cidade de Davi porque Davi disse naquele dia qualquer que feria os jebuseus e chegar ao canal e aos coxos e aos cegos que a alma de Davi aborrece será cabeça e capitão por isso se diz nem cego nem coxo entrará nesta casa os jebuseus eles eles habitavam em Jerusalém há muitos muitos anos desde que o povo de Israel entrou na terra de Canaã nós podemos ver lá no livro de Juízes Juízes capítulo 1 versículo 20 e 21 diz e deram Hebron a Caleb como Moisés o dissera e dali expeliu os três filhos de Anak porém os filhos de Benjamim não expeliram os jebuseus que habitavam em Jerusalém antes os jebuseus habitaram com os filhos de Benjamim em Jerusalém até ao dia de hoje então perceba que os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus da terra eles continuaram habitando ali em Juízes no capítulo 19 capítulo 19 versículo 10 e 11 diz porém o homem não quis ali passar a noite mas levantou se partiu e veio até de fronte de Jebus que é Jerusalém e com ele o padre jumento albardados como também a sua concubina estando pois já perto de Jebus e tendo-se já declinado muito dia disse o moço a seu senhor caminhar e agora riteremos-nos a esta cidade dos jebuseus e passemos ali a noite então olha só a esta cidade dos jebuseus acredita-se que os jebuseus cresceram de uma forma extraordinária que acabaram expulsando os os descendentes de Benjamim então a cidade que agora que antes era dos filhos de Benjamim agora passa a ser dos jebuseus essa cidade que eles atribuíram o nome de Jebus outrora era chamada de Salém que Melquisedeque era rei de Salém ou seja rei de justiça rei de Jerusalém os jebuseus certamente modificaram o nome para Jebus e Davi agora quando começa a reinar em Judá e no capítulo 5 quando ele é ungido o rei sobre todo Israel o rei de Jebus e os seus moradores mandaram afrontas a Davi dizendo que Davi seria incapaz de tomar a sua cidade e disse que se Davi tentasse tomar a cidade a cidade era uma fortaleza tão protegida que para lutar com Davi seria necessário apenas os coxos e os cegos e seria o suficiente para impedir que Davi entrasse aquela cidade Davi quando ouviu essas palavras ele ficou muito furioso a cidade de Jebus ou seja a cidade de Jerusalém de fato ela era uma fortaleza muito protegida primeiro porque ela estava edificada sobre os montes e ela era cercada por outros montes a cidade ela verdadeiramente era uma fortaleza mas toda fortaleza existe uma fraqueza e geralmente uma fortaleza ela sempre é tomada de dentro para fora eu vou deixar aqui nesse vídeo a ilustração do túnel subterrâneo que existia embaixo dessa cidade era um túnel que ele vinha por baixo da cidade mais ou menos desta forma aqui em uma linha depois ele descia mais ou menos desta forma e era levado até um tanque chamado tanque de siloé inclusive até hoje existe essa passagem secreta subterrânea na atual Jerusalém é claro que ela a Jerusalém antiga ela foi digamos que subterrada então é possível você descer por esse túnel semana passada eu estava vendo um vídeo mas ele gosta de visitar várias cidades e ele estava visitando Jerusalém e ele resolveu percorrer este caminho que também é o caminho que o cego percorreu o cego que Jesus colocou lodo nos olhos dele desvai e lava aqui ao tanque de siloé então ele fez todo esse percurso esse caminho por esse túnel subterrâneo para poder chegar a siloé para o meu gosto uma das experiências mais interessantes que a gente vive aqui em Jerusalém que é passar pelo túnel cananeu construído aproximadamente 3.800 anos lembra que Davi falou lá no texto que nós já lemos que para vencer os jebuzeus teriam que passar pela passagem de água a palavra no hebraico é sinor que significa tubo ou mangueira uma alusão ao sistema de água que canalizava a água da fonte de Guirom até o tanque de siloé ou seja um lugar exatamente como esse porém não existe nenhum registro de que esse era o túnel que Davi passou mas até agora não foi encontrado nenhum outro túnel da época de Davi então até esse momento a possibilidade é muito grande o que torna essa aventura ainda mais emocionante tem hora que se você é um pouco mais desenvolvido fisicamente se você comeu mais do que devia você não passa aqui gente olha olha exatamente como eu estou olha olha meu corpo em relação a esse pedaço do túnel aqui olha que eu sou medium size aqui tamanho médio esse túnel tem cerca de 400 metros mas somente 123 são permitidos para a travessia ele é todo iluminado e tem o chão seco então eles tinham essa fortaleza mas eles achavam que Davi não iria encontrar a entrada subterrânea desse túnel então Davi agora ele dá ordem aos seus soldados ele diz porque Davi disse naquele dia versículo 8 do capítulo 5 segundo Samuel qualquer que feria os jebuseus e chegar ao canal e aos coxos e aos cegos que a alma de Davi aborrece será cabeça e capitão então Davi sabia dessa passagem secreta desse canal e ordenou que os seus soldados fossem por esse canal e os seus soldados foram e diz os historiadores que eles entraram por este canal e eles abriram as portas da cidade e o exército de Davi entra e toma a cidade e faz agora da cidade de Jebus ou seja a cidade de Jerusalém a cidade de Davi que mais tarde se torna novamente a cidade de Jerusalém ou a fortaleza de Sião então perceba que igual aquele filme aquele filme Troia onde a cidade foi conquistada através daquele presente de grego que foi o cavalo de Troia e a cidade era uma fortaleza era impenetrável mas através dessa 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 sabedoria dos homens mandou aquele presente aquele cavalo dentro tinha alguns soldados e de madrugada quando o cavalo estava dentro da cidade eles abriram saíram de dentro do cavalo e abriram as portas os portões da cidade e o exército entrou e conquistou aquela cidade da mesma forma a cidade de Jebus foi conquistada por causa dessa passagem subterrânea que Davi encontrou e explorou segundo subtópico do segundo tópico as reformas religiosas no capítulo 6 vem agora a primeira tentativa de Davi em trazer a arca da aliança de volta agora no caso ela iria ser colocada em Jerusalém ou na cidade de Davi porque ela agora seria a capital seria o centro de adoração a Deus só que Davi estava com uma boa intenção mas ele não certamente não leu o livro da lei com as instruções de como a arca da aliança tinha que ser manejada tinha que ser os sacerdotes carregando sobre seus ombros Davi tenta trazer a arca no entanto sobre uma carroça e como os bois eles estavam tipo tropeçando um homem chamado Uzá foi colocar a mão na arca para que a arca não caísse e Deus mata Uzá ali naquele momento e aquilo deixou Davi abalado muito triste e Davi agora desiste de trazer a arca para Jerusalém e ele vai no versículo de número nove diz e temeu Davi ao senhor naquele dia e disse como virá minha arca do senhor e não quis Davi retirar para si a arca do senhor para a cidade de Davi mas Davi a fez levar a casa de Obed Edom o Geteu e ficou a arca do senhor em casa de Obed Edom o Geteu três meses e abençoou o senhor a Obed Edom e a toda a sua casa então avisaram Davi dizendo abençoou o senhor a casa de Obed Edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus foi pois Davi trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed Edom a cidade de Davi com alegria terceiro tópico a grandeza política do reinado de Davi as realizações militares nas escrituras há registro das diversas ações militares de Davi muitos denominam esse texto de o Davi que ataca note que a tônica dos reciclos é sobre os verbos feriu sujeitou matou tomou sua ação começa com o desbaratamento dos filisteus no reinado de Saul quando ele vai a guerra contra os filisteus ele constatou que todos os que ele tinha alistado para o seu exército não tinha nenhuma arma de guerra os únicos que tinham armas de guerra era Saul e o seu filho Jônatas os homens que iam lutar eles iam lutar com enxadas e com outros tipos de equipamentos que não eram adequados para a guerra Davi agora ele constrói um exército forte poderoso ele levanta até soldados da guarda real que eram responsáveis por tomar conta do rei Davi ele tinha os seus valentes e eu gostaria de mostrar para vocês alguns dos feitos que esses valentes de Davi eles eram capazes de realizar no capítulo 11 de primeiro crônicas no versículo 16 em diante vai dizer o seguinte e Davi estava então no lugar forte e o alojamento dos filisteus estava então em Belém e desejou Davi e disse quem me dera a beber da água do poço de Belém que está junto a porta então aqueles três romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram a água do poço de Belém que estava à porta e tomaram dela e trouxeram a Davi porém Davi não a quis beber mas a derramou perante o Senhor e disse nunca meu Deus permita que faça tal beberia eu o sangue destes varões com as suas vidas pois com perigos as suas vidas a trouxeram e ele não a quis beber isso fizeram aqueles três valentes olha só outros valentes e também Abissai irmão de Joabe foi chefe de três o qual brandindo a sua lança contra trezentos os feriu e teve nome entre os três dos três foi mais ilustre do que os outros dois pelo que foi chefe deles porém não chegou aos primeiros três também Benaía filho de Joiada filho de um valente varão grande em obras de cabezel ele feriu dois fortes leões de Moab e também desceu e feriu um leão dentro de uma cova no tempo da neve também feriu ele a um homem egípcio homem de grande altura de cinco côvados e trazia o egípcio uma lança na mão como o eixo do terceilão mas desceu contra ele com uma vara e arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a sua própria lança então Davi ele tinha muitos homens guerreiros muitos homens valorosos homens de guerra que ajudaram ele a reinar e se tornar um conquistador no no capítulo no capítulo oito de segundo Samuel nós vemos as muitas vitórias de Davi 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 agora ele começa a vencer todos os seus inimigos ele venceu os Edomitas ele venceu os Moabitas os Siros ele venceu os Filisteus e sujeitou todos eles então nós vemos que Davi ele estava cada vez mais consolidando o seu reinado confirmando que verdadeiramente Deus tinha levantado ele como rei espero que você tenha gostado desta aula e que você se inscreva no canal deixe o seu joinha deixe um comentário dizendo de onde você está nos acompanhando de qual estado cidade denominação compartilhe essa aula nos seus grupos de whatsapp nas suas redes sociais para ajudar no crescimento do canal e lembre-se Davi foi um grande rei um grande líder porque ele escondia a palavra do senhor no seu coração esse é o motivo do sucesso de Davi Deus abençoe a sua vida um beijo no coração e até a lição de número 10 se assim o senhor nos permitir tchau tchau tchau